E agora vamos até a Aparecida de Goiânia mostrar que lá a geração de empregos com carteira assinada aumentou no ano passado. O motivo foi a qualificação da mão de obra. A Prefeitura oferece cursos em várias áreas para quem quer entrar no mercado de trabalho. Confira. A Aparecida de Goiânia tem se destacado quando o assunto é emprego com carteira assinada. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, houve um aumento de 22,8% na geração de empregos formais no município. Atualmente, a cidade conta com 109.959 trabalhadores empregados. Isso se deve, como eu disse, a vários fatores. Investimento em infraestrutura, fortalecimento dos polos industriais na cidade, a própria expansão desses polos. Então, eu acredito que a cidade ainda vai gerar mais empregos porque nós estamos aí trabalhando para criar mais infraestrutura para poder expandir esses polos. Outro fator que contribuiu para o aumento no número de trabalhadores formais na cidade foi a qualificação de mão de obra. Só neste primeiro semestre, a Secretaria vai oferecer vários cursos. Existem vagas para auxiliar de recursos humanos, porteiro, eletricista, soldador e outras. São 1.600 vagas de emprego em todas as áreas em Aparecida de Goiânia. O secretário acredita que esse número deve aumentar no decorrer do ano, já que a cada dia o município atrai novas empresas de vários segmentos. Hoje nós temos shoppings, conseguimos aprovação para o aeroporto executivo na cidade. Então, isso atrai novos investidores e isso também gera emprego, empregos que a gente trabalha para orientar esses empresários, para formalizar, porque isso é bom para eles e bom para a cidade. Então, a tendência, eu acredito, é só crescer.